Gente amigos da faixa nobre do esporte, daqui a pouquinho tem Supercopen. Tá começando o primeiro set no Fórum Macau, 5.200 espectadores. Grand Prix de vôlei feminino, que tem uma dotação no final de 280 mil dólares. Brasil e Alemanha. Essa é a segunda etapa da competição, né? Amanhã, sexta-feira, na madrugada de sexta-feira, vai começar a fase final. A última etapa em Xangai, que tem China, Cuba, Brasil e Estados Unidos. O Brasil vai tentar o bicampeonato do Grand Prix. Tá aí o time brasileiro que começa esse jogo frente à Alemanha. Ana Monserida, Ilma, Márcia Furro, Ana Flávia e Fernanda Venturini. Alemanha tem jogadoras conhecidas que estiveram aqui no ano passado no Campeonato Mundial lá em Belo Horizonte. Já tava 3 a 1 pro Brasil, é o primeiro set. Tem a Radifan número 4, a Hall número 5, Raidel meia dúzia. Steppin, número 8, Pianca, número 10, Reinink, número 14. Professor Paulo Russo, o vôlei feminino do Brasil, já está confirmando a sua posição de grande potência, né? É, boa noite, Marco Antônio, muito amigo dos abandeirantes, muito dia. E realmente, esse jogo aí para o Brasil serviu principalmente para acertar algumas jogadas de meio. Principalmente a Ana Flávia, que está voltando a sua fama ideal. E principalmente o encaixe da Ana Monser. Quer dizer, a movimentação da Ana Monser, que é muito importante, principalmente para essa fase final, Marco. E esse jogo, a Ana Monser, inclusive, foi uma das melhores. Ela atacou 23 bolas, fez 6 pontos e fez 8 rotações contra a equipe alemã, que é a mais fraca realmente desse Grand Prix. A gente deve lembrar que o Brasil venceu a primeira etapa, que foi aqui em Belo Horizonte, e a quarta etapa, que foi no Japão. E já faturou aproximadamente 200 mil dólares, né? E agora quer faturar 280, né, Marco? O primeiro colocado leva 270 mil dólares. Veja aí o rali do primeiro set, a batida de entrada e o bloqueio da Marcia Fu. E a alemã não deixou cair, mas veio de graça, hein? Olha a Fernanda, a bola atravessada, grande corredor, hein? Corredoraço da Ana Beatriz Monser. É o primeiro set. A terceira etapa foi disputada em Hamamatsu, no Japão. Brasil, Cuba, Japão e Rússia foram os participantes dessa etapa. Aviãozinho, hein? Um toque na entrada da rede, bola muito profunda, tá aí a Ana Flávia. Já em plena forma refeita da cirurgia, tava 4 a 2 pro Brasil, era o primeiro set. Cidadinha, mas bem de leve, né? E tome a Ilma no contra-ataque brasileiro, mas o bloqueio do alemão funcionou. O ataque de fundo, tá aí a Heidel, Jacqueline Heidel. E no saque, a Heinink, Joana Heinink. A ida sempre atenta aí pra fazer essa jogada de meio, fez a desmico e já foi pro serviço. Tá aí a Ilma com a levantadora Fernanda Venturini. 4 a 2 para o Brasil, o primeiro set. Esse jogo foi rapidíssimo para o Brasil. Saque da Ilma em diagonal longa. Olha o contra-ataque brasileiro. Márcia Flux chamou o contra-ataque da Ilma, hein? Tenta se realinhar o time alemão. Uma bola baixíssima, hein? Bem que a Ilma mergulhou, mas foi impossível. Técnico Bernardo Rezende. Nessa passagem, 7 a 5. Daqui a pouquinho tem Supercopa dos Campeões do Pacaembu. Grande jogo pra você. São Paulo e Boca Juniors com Silvio Luiz. O Tostão e as reportagens do Otávio Muniz. Largadinha lenta. E o contra-ataque da Ilma, que bateu essa bola lá de Ovani, né? Uma bola de entrada em diagonal bem fechada, colocando no chão. Sem defesa para as alemãs. Amanhã tem mais Supercopa pra você. 9 e meia da noite. Em Buenos Aires, Vélez e Flamengo. Com Luciano Duval, Henrique Coimbra e Oswaldo Pascual. Amanhã ao vivo. Saca na Flávia. Bom saque. Uma bola sem peso. Veio de graça da recepção da alemã. E a bola de meio, a chamada primeira bola. A ida não falha. Você vê que sincronismo perfeito entre Fernanda e a ida. E essa bola realmente é necessária. É muito necessária pra quebrar o bloqueio adversário. Bom ataque de fundo da alemã. Esta número 5, Silvia Hall. Tá aí a levantadora, Pianca. Você se lembra dela aqui em Belo Horizonte. Ela veio disputar o Campeonato Mundial. Colocida brasileira. A galera, banda de vôlei internacional. Tá lá em Macau. E falando português, né? É. É, falou Brasil mesmo. Não foi brasileiro. 10 a 5 para o Brasil. A chamadinha de China. Mas a China da alemã não passou. Olha o contra-ataque. Márcia Ful levantando. Ataque de fundo do Brasil. Tá bem acionado ali pela posição 6. No meio da defesa. Não é, professor Paulo Russo? É. Pela maneira que o Brasil faz a defesa. Então, por exemplo, a levantadora fica numa das alas. Fica do lado do antigo saque, né? A posição 1. E as atacantes ficam na posição 5 e 6. Mas a 6 é o que tem mais espaço dos dois lados. Quer dizer, a trajetória da bola para contra-ataque é menor ali. Então, por isso que aparece bastante por ali. Sacou a Inês Pianca. Uma espetadinha da Fernanda para a Ilma. Bloqueio triplo não pegou, hein? Ilma, Ful e Ida. Por que que em algumas passagens, neste jogo, já por duas vezes nesta edição, a gente viu a Márcia Ful levantando, professor? É com a coincidência de troca, de bloqueio, né? A Fernanda foi para o lado mais baixo. Não que ela bloqueie mal, mas foi uma tática. E quando a Fernanda defende, tem que ter alguém que levante. Então, foi definida a Márcia Ful, que é a jogadora que fica cruzando com ela em diagonal. Então, ela sempre coincide, quando a Fernanda defende, ela levantar essa bola. Está aí o professor Paulo Russo. E a Márcia, nas duas vezes, variou, né? Chamou o ataque de fundo, aí uma pelo meio. Uma bola atravessada. É, o jogador hoje, o Marco Antônio, principalmente no feminino, com tanta técnica que tem, é obrigado. A bola chegou acima da cabeça, tem que saber levantar. Não é uma chutada, não é inventar muita coisa, mas com precisão tem que saber levantar. Stepping. Yuti Stepping, bateu este corredor. Está aí a Pianca, Inês Pianca. Daqui a pouquinho, nove e meia, Pacaembu, Supercopa ao vivo, São Paulo e Boca, da Argentina. Silvio e Luiz, Tostão e Otávio Muniz. Amanhã tem, de Buenos Aires, Vélez e Flamengo, com o Luciano, com o Eli e com o Oswaldo Pascoal. Pianca, tentou a primeira bola, deu meia trava, vai dar contra-ataque, afunda! Marciapu bateu de entrada. Errou o corredor, a jogadora alemã. Foi a Radifant, Constance Radifant. Saque da ida. Fernanda, tentou uma casquinha nessa diagonal longa, sacando aqui da posição cinco, mas a quadra acabou. Está aí a Constance Radifant. Fernanda, pegada de Esmico da PUC. Empina aí uma, uma batida de entrada da ida. Ana, olha o ralinho do jogo. E a Ana Moza, na largadinha, estava longe a cobertura. Ficou muito plantada a Pianca. E aí a Ana Moza só largou. Chamado Totózinho, a pingadinha da Ana Moza. Bela defesa de corredor da Ilma. Olha a Ana Moza. Ela quis repetir a largadinha, mas errou, né? Não tocou com a ponta dos dedos, foi com o dorso da mão direita. Então, a bola foi na rede. Essa vez a bola não chegou ideal, né? Ela chegou muito curta, esperada na rede. E a Ana Moza tentou usar o pulso, então, né? Jogou uma bolinha bem diagonal, mas não deu certo. Um contra-ataque perdido. 13 a 7. Primeiro 7. É um compacto do Brasil e Argentina pelo Grand Prix na fase de Macau. Perdão, Brasil e Alemanha. Argentina daqui a pouco do Pacaembu, o Boca Juniors, contra o São Paulo pela Supercopa. E amanhã, Argentina. Vélez e Flamengo com o Luciano do Vale, 9 e meia, também Supercopa. É, resta a bola de China. Atacante da Alemanha. Um ace do Brasil, hein? Raiz Bay e sucrutis da mão de criança, né? Com o segundo set espetacular da seleção brasileira, não é, professor Paulo Russo? Que vale a pena a gente conferir. É, principalmente pela velocidade do Brasil, pelo bom entrosamento de bloqueio e defesa. E não deixamos jogar. Você vê que nós bloqueamos muito bem, pegamos quase todas as bolas. E estivemos sempre muito alerta, principalmente nesse jogo. Segundo set. Primeiro foi brasileiro. 15 a 7 em 20 minutos. Recepção brasileira. A bola de meio. Defesa alemã. Olha o bloqueio aí. É uma bola de meio da Ana Flávia diferente. Você viu, né? Ela veio de um pé só, né, Mar? É. Realmente é necessário que elas se adaptem e se atualizem, né? Porque essa de um pé só tem um detalhe muito importante, Marco. Soltando de um pé só, o câncer é maior. É maior. E a velocidade é maior. Então dificulta muito o bloqueio. Veja como teve que se virar a levantadora, hein? Vamos buscar de manchete. Marcia Fuh. Tocou no bloqueio, vai dar contra-ataque alemão. Esse é o comecinho do segundo set. Vol tentou a diagonal, deu defesa brasileira. Ana Moussa só passou. Temos que pegar, hein? No bloqueio. Passou pela Ana Flávia. Passou pela cobertura. Acabou virando uma medalha ali na Ilma. E a bola é da Alemanha. O Silvio citava ali agora há pouco o nome do Boca Júnior, né? Realmente é Boca Júnior. Embora em espanhol o J tem o som de R. Mas é inglês, né? Boca Júnior. Tá certo. Como, ao contrário, o ginásio Babi Barione, não é ginásio Baby Barione, né? Porque o Babi, que foi o fundador dos Jogos Abertos Interior, chamava Babi, né? De Monte Alto, todo mundo daquela época, conhece a história dele e sabe que é Babi. Então é ginásio Babi Barione e Baby é pra sofisticar um pouco, né? Bonitinha a Graff, né? A Graff é a jogadora mais jovem da equipe. Uma jogadora que jogou o candidato juvenil, europeu, inclusive. E a Alemanha tá tentando realmente acertar uma equipe, mas realmente nesse Grand Prix, em todos eles, a Alemanha foi praticamente a alegria de todas as equipes. As duas equipes treinavam contra a Alemanha que elas não conseguiram vencer nenhum jogo até agora. Você viu também ali uma que não estava no primeiro sete, a Hart. E já o técnico da Argentina, o Kohler, achou que ia... Diga, Paulo. Não, você citou a Argentina, acho que você tá... Tô com a Argentina na casa. Tô com o Sul-Americano, que foi, né, Marcos? Tô querendo ver logo o jogo do Boca Júnior. Do masculino. Não, eu quero ver logo o Boca Júnior com o Silvio Luiz e com o Tostão e com o Otávio. A Alemanha, o técnico Kohler já tirou ali a número 18, a Graf. É, já tá 12 a 1, Silvio. É, 12 a 1. Você vai me perguntar, como é que o Paulo Russo sabe que tá 12 a 1 se não apareceu? É que ele viu no placar lá em cima, né, com letras verdes. É, tem que enxergar longe. Step 3 a 1 para o Brasil agora, Aida. Saque complicado, hein, difícil. Veio de graça. Vamos pegar? Aida, se desculpa porque o bloqueio fez a sua parte. Anamos, anamorteceu, mas a cobertura da Aida não funcionou. É, e na quadra tá a Sandrinha, Surogi, que entrou pra fazer um bloqueio ali. A Rádio Fã vai ser substituída. Chegando pro jogo, a Harninger. Karim, Harninger. Ih, Fernanda conseguiu arredondar pra Sandra, exatamente a Sandra, cravar essa bola. Sucedida brasileira ali enfeitando. Uma moldura bonita, 13 a 1. E a Márcia Ful tava procurando o set point. Orei, olá, o Brajino tá botando pra quebrar. Ih, tá aí o set point do segundo set, que durou 19 minutos. Por enquanto tá 14 a 1. Tá aí, você viu. Márcia Ful, concentrada. Daqui a pouquinho, São Paulo e Boca no Pacaembu com o Silvio Luiz. Supercopa. Ana Moussa, né? A recepção ajeitou o contra-ataque da Ana Moussa. E o Brasil fechava 2 a 0 o segundo set em 19 minutos, fazendo 15 a 1 festa da galera Bandevônei Internacional. O primeiro foi 15 a 7 em 20 minutos, o segundo 15 a 1 em 19 minutos. Brasil e Alemanha, jogo disputado no Fórum de Macau, perante 5.200 espectadores. Esse Grand Prix teve a primeira fase aqui em Belo Horizonte, a segunda em Taipei, a terceira em Macau, a quarta no Japão e a fase final será em Xangai. O Brasil venceu a primeira e a quarta etapas. E estreia na decisão, sexta-feira contra a China. No sábado, duas e meia da madruga, enfrenta Cuba. Você vai vir ao vivo pela Bandeirantes. No domingo, duas e meia da madruga, Brasil e Estados Unidos. O Brasil tenta o bicampeonato deste Grand Prix, que equivale à Liga Mundial Masculina. Temos chances, claro, né, professor Paulo Roussa? Ah, temos sim. Nós, a China, nós perdemos um 3 a 2, um dia que nós jogamos muito bem. Contra os Estados Unidos também, nós não conseguimos impor nossos jogos, perdemos. Cuba já vencemos duas vezes. Mas é uma final, é uma final que todas vão estar em forma, e principalmente o Brasil, né. O Brasil, com a volta da Ana Moussa e com a recuperação da Ana Flávia, está entrando muito bem no jogo e acredito que a gente tem tudo para vencer esse Grand Prix também. Você vai perguntar, mas o Brasil venceu o Cuba com a Mireia? Com a Mireia. Não jogou a Regla Torres, uma das partidas, mas a Mireia jogou. Estava 1 a 1 nessa passagem aí do terceiro sete, no jogo estava 2 a 0 para o Brasil. Veja que a diagonal bonita de entrada da Ilma, que não deu para a Heining fazer a defesa. Ficou se lamentando aí a garota da Alemanha. E o Brasil estava virando o terceiro sete. Veja a Sandra. Bola chutada na entrada. Quando foi feita a defesa, a Ana Moussa até desanimou. Ficou se lamentando, né. Mas a cobertura funcionou perfeitamente lá no fundo. A ida foi buscar, né. Segundo ponto brasileiro continuava sacando a Sandra. Daqui a pouco do Pacaembu, Supercopa da Libertadores da América, São Paulo e Boca Juniors. Transmissão ao vivo da Band com Silvio, Luiz, Tostão e Otávio Muniz. E amanhã de Buenos Aires, ao vivo, nove e meia da noite, Supercopa. Vélez e Flamengo. Com o Luciano, com o Enrico Ibra e com o Oswaldo Pascoal. Ontem a Bandeirantes mostrou, Cruzeiro 1 colocou no zero. Está tudo aí para você ver aqui na Band, né. Bom saque da Fernanda, desestruturou todo o passe. Veja como ficou difícil para a levantadora, hein. Foi bloqueada pela rede. Estava 5 a 1 para o Brasil. Continuava Fernanda sacando. Você repara bem, Marco, quando nós falamos de por que que às vezes a Marcia Ful levanta. Você vê, ela está na saída de rede e a Fernanda saca, ela fica lá do lado do saco. Ela acabou de defender, quem levanta é a Marcia Ful. Então esse é um sincronismo, isso existe em todas as equipes. Alguém fica destinado a levantar. Quando dá tempo, ela infiltrou e tudo certo. Olha o famoso rali do vôlei feminino. Demora para a bola cair com lances de uma plástica lindíssima, né. Do jogo e das garotas, claro. 5 a 1 para o Brasil. Estava 2 a 0 no jogo, né. Esse é o terceiro set. Sacando a Hart. Tânia Hart. Bom, bloqueio, hein. É que a cobertura estava esperta. Mas se afunda a bola de entrada. Foi o quarto toque. Estava ali na quadra a Sandra. Apenas 9 jogadoras foram utilizadas neste jogo pelo Bernardinho. Além das 6 titulares, a Denise, a Sandra e a Ângela. É um compacto da vitória brasileira no Grand Prix na fase de Macau. Que você acompanha aqui nessa espera da Supercopa Libertadores do Pacaibu, São Paulo e Boca Juniors. Transmissão do Silvio Luiz, comentários do Tostão e as reportagens do Otávio Muniz. O Elia Júnior vai passando ali toda a movimentação esportiva desta quarta-feira. Você tem campeonato da Europa. Temos a rodada do Campeonato Brasileiro. Mas você já sabe que o Atlético está vencendo a União em Araras por 1 a 0. Gol do Reinaldo, por enquanto. Veja a rede da Alemanha. A levantadora Fernanda Venturini indicando a jogada. O saque da Hainik virou peixe e ficou na rede. Veja a ida aqui na posição 5. Nunca demais repetir para os não iniciados, né? Aqui no vôleibol, o rodízio é a favor do relógio e as posições contra o relógio, né? E o técnico trocou a levantadora número 3, a levantadora reserva, uma jogadora também bem jovem. E tirou a Pianca. E basta dizer também, Marco, que realmente a Alemanha, em relação ao mundial que teve aqui em outubro no passado, sofreu duas perdas muito grandes, ou seja, as duas jogadoras não vieram por motivos de contratos, por motivos de estar jogando na Itália. A Lame, número 82, que foi considerada uma das melhores jogadoras do mundo. Ela é a capitã da equipe. Exatamente. Agora em Sumirago, se me falha, a memória na Itália. E a central bloqueadora, Nauman, de 1,85m, que é uma das melhores jogadoras do mundo. Então essa equipe está totalmente desestruturada. Como é que o professor Paulo Russo está analisando a equipe brasileira, professor Paulo Russo? Olha, Marco, é difícil, porque a equipe da Alemanha é muito lenta. Dá para chegar no bloqueio tranquilamente. Não tem jogadas de velocidade. A única coisa boa que elas estão fazendo é bloqueio de bolas altas, jogadores muito altos. Se ver, eles erram o ataque também. Então nós estamos impondo o nosso jogo. Acho que nós estamos mais treinando as nossas jogadas, treinando as nossas posições, sincronizando alguma coisa, tentando a Sandra, jogando ali pelo meio também, no lugar da Ana Flávia, que saiu um pouco. E a Ana Mose também, eu repito mais uma vez, está se recuperando. Então esse jogo serve para isso, Marco. Quer dizer que a Alemanha está bancando a holandesa. Ih, perdeu o tempo da bola. Ilma, Sandra, empina. Ana Mose chegou muito em cima da rede, né? A bola veio baixa e em cima. É, acabamos de falar, bloqueio alto, né? Ela se confrontou, a bola volta mesmo. É a faixa nobre do esporte da Rede Bandeirantes com o voleibol do Grand Prix Feminino Brasil e Alemanha, esperando por São Paulo e Boca Júnior. Daqui a pouquinho, ao vivo, no Pacaibu, em São Paulo, com o Silvio, com o Tostão e com o Otávio Muniz. Transmissão ao vivo para todo o Brasil, aqui na faixa nobre do esporte. Super Copa Libertadores. 7x3 para o Brasil, estávamos no terceiro sete, o jogo estava 2x0 para o Brasil, 15x7, 15x1. Olha o ex da Ana Mose. De novo. Olha o câmera. Ela fez mais um ponto de saque e quase derrubou o câmera. Ficou difícil, hein, essa bola. E não é que ela passou, ela veio lentíssima, né? Não acreditaram na Rol. Está aí o serviço da Rol. Bateu e foi sacar. Bom golpe de vista da Márcia Fu. O Brasil tinha a Sandra, a Ana Mosa, Márcia Fu, Ilma, Ida e a Fernanda Venturini. Estava descansando a Ana Flávia, que jogou os dois primeiros setes. Apenas no finalzinho do segundo, fez uma passagem a Sandra. É a faixa nobre do esporte acompanhando o Grand Prix de vôlei feminino, que se identifica com a Liga Mundial Masculina. Tem o mesmo peso, o mesmo valor. O Brasil atual campeão está tentando o bicampeonato. E a fase final começa sexta-feira, Brasil e China. Em Xangai. No sábado, duas e meia da madrugada, Brasil e Cuba. E no domingo, duas e meia da madrugada, Brasil e Estados Unidos. Você vai acompanhar Brasil e Cuba, Brasil e Estados Unidos, duas e meia da manhã de sábado e de domingo, ao vivo aqui na Rede Bandeirante. Recepção da Alemanha, só dá boas-vindas. É uma recepção calorosa. Aceita tudo ali. Bola muito empinada, veio lenta. Contra-ataque, Fernanda. Foi a Denise. Denise. A Denise que bateu. Está ali com a número 16. Faz a sua passagem por Bacal. De trás. Abriu muito o ataque de fundo pelo meio da Alemanha. Estávamos aí no match point. 14 a 3. E neste ex, o Brasil fechava o jogo. 15 a 3 em 17 minutos. Foi tudo o tempo de tie-break, né? 15 a 7 em 20. 15 a 1 em 19. 15 a 3 em 17 minutos. Brasil 3. Alemanha 0. Sexta-feira começa a fase final e o Brasil tenta o B. Esporte é aqui, da Band.